E depois se deixa a paz, que a cerveja acabar, eu vou, a garoto hoje morou, vamos ver, hoje é você, vamos ver, hoje é você. E depois se deixa a paz, que a cerveja acabar, a cerveja acabar, a cerveja acabar, a cerveja acabar, eu vou, a garoto hoje morou, E depois se deixa a paz, que a cerveja acabar, a cerveja acabar, a garoto hoje morou, vamos ver, hoje é você, vamos ver, hoje é você, vamos ver, hoje é você. Tchau, tchau.